De pé passageiros e passageiras do comboio suburbano, se a burguesia tem o Expresso da meia-noite, a classe trabalhadora tem o comboio suburbano. Recentemente, no comboio suburbano, estamos revisitando temas interessantes da história, sobretudo da luta da classe trabalhadora em Portugal, e o tema de hoje, portanto, são as FP25, uma organização que funcionou algumas décadas atrás, vamos falar já em alguns instantes, vamos falar do histórico, quando que aconteceu, como, fazer um apanhado geral sobre essa página da história do país. Hoje, aqui conosco, então, João Vilela, Saul Pereira e eu, Lucas Faria, na apresentação. Antes de começarmos, para aqueles e aquelas que ainda não conhecem ou ainda não acompanham, Somos o Comboio Suburbano, um podcast e assuntos de atualidade e história sob a ótica da classe trabalhadora. Estamos no Facebook, facebook.com.br comboio suburbano, Twitter, twitter.com.br comboio suburbano, número 1, algarismo 1, Instagram, comboio suburbano podcast. Estamos presentes em todas as plataformas agregadoras de podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, etc. Caso pretendam, podem contactar através do e-mail, comboio suburbano podcast, arroba gmail.com. Temos o nosso canal do YouTube, caso não sigam, sigam o nosso canal e subscrevam as notificações para sempre serem informados quando tivermos conteúdo novo, como esse que vocês estão a ouvir neste momento. Também temos um grupo do WhatsApp, todos os links, todas as plataformas estão disponíveis na descrição do vídeo, seja através do YouTube, através das nossas plataformas e também através das nossas redes sociais. Para passarmos, então, finalmente ao tema do nosso podcast de hoje, para variar mais uma vez, abusar da graduação de historiador do nosso camarada Villela, já já o Sal também vai intervir, né? E a primeira pergunta, para começarmos efetivamente o nosso episódio, a nossa discussão é como e por que surgiram as FP25? Villela, obrigado e a palavra é sua. Bom, saudações a todos, tentar então falar deste tema, de que se fala muito pouco no nosso campo político. A esquerda portuguesa, de uma forma geral, não fala da questão das FP25, nem, e podia falar nem que fosse para dizer mal, mas nem para dizer mal, nem para dizer bem, não fala para dizer coisíssima nenhuma. Parece que há um buraco negro na história do século XX português, por tudo da história da esquerda portuguesa, ali no, nos primeiros anos da democracia portuguesa, em que apareceu esta organização, apareceu e ninguém diz nada sobre ela, deixando evidentemente um espaço que depois é preenchido, como muitas vezes não sempre é preenchido nessas questões, pela direita. Depois fala das FP25 e diz o que querem entender sobre as FP25 e toda a narrativa que existe no discurso público sobre as FP25 é uma narrativa feita pela direita sobre o assunto. E nós vamos aqui, evidentemente, dentro dos limites que temos e dentro das possibilidades que temos, levar algum contributo para criar um bocadinho de discurso sobre o que foram as FP25, não querendo, evidentemente, derrotar o tema, não teríamos condições para isso, mas pelo menos pôr a circular a discussão sobre o assunto. Então, quando é que as FP25 aparecem e porquê que aparecem? É bom situarmos, então, no tempo, o que é que está a acontecer em Portugal quando aparecem as FP25. As FP25 aparecem, grosso modo, em finais dos anos 70, inícios dos anos 80, costuma-se colocar a formação das FP25 no congresso em que aparece a Organização Unitária dos Trabalhadores, que é uma das organizações que depois irá confluir para as FP25. E o que é que está a acontecer em Portugal ali, por finais dos anos 70? Tinha havido o PREC, 74-75, tinha havido o 25 de novembro, a derrota, portanto, da esquerda no processo revolucionário, e começámos, então, a fase, a partir de 2 de abril, de 76, da Constitucionalidade. A Constituição que nós temos hoje entrou em vigor no dia 2 de abril de 76, aliás, no mesmíssimo dia em que, em Trás-Urmontes, o padre Max era morto num atentado à bomba do NDLP. Portanto, bem, vemos como a Constituição, desde o dia em que surgiu, permitiu e garantiu todas as liberdades democráticas, sobretudo às forças da esquerda mais radical. E depois disso, começa um processo, houve o processo revolucionário em curso, em 74-75. De 76 até, eu diria, até a entrada para a União Europeia, bem vista das coisas, há um processo contra-revolucionário em curso, em que, com toda a força, a direita, e aqui incluo o PS, até porque o PS tem um papel de charneira, neste processo, tenta esmagar todas as conquistas revolucionárias que se tinham feito em 74-75. Começa com a violência extrema, com que foi liquidada a reforma agrária em Londentejo, com a utilização da tropa, com a utilização de helicópteros da tropa para bombardear unidades coletivas de produção, com discussões de dirigentes camponeses, concretamente, que estão no Carabelo e no Casquinha, em Montemor, também em 78, na altura do governo da Maria Dourdes Vintacilvo. Também nas donas industriais se fez sentir esse esmagamento dos trabalhadores e das conquistas que os trabalhadores tinham feito, com a aplicação do primeiro programa do FMI de 77, que foi, enfim, o FMI foi chamado pelo Mário Soares para aplicar um programa de austeridade, o primeiro programa de austeridade que o PS trouxe para Portugal, o PS de esquerda, como sabemos, e, evidentemente, no quadro da aplicação, esse programa de austeridade, o surgimento de uma enorme massa de desemprego, o surgimento de contratos a prazo, os contratos a prazo são inventados por ordem do FMI no primeiro programa do FMI que nós tivemos, e, ao mesmo tempo que existe, então, esta repressão da forma agrária, que existe a aplicação do programa do FMI, que existe a tensão do sal, não é? Daquela estrutura que tinha surgido no prego para dar cobertura e para dar apoio técnico às ocupações de casas e à autoconstrução de casas das populações que viviam em barracas. Ao mesmo tempo que acontece isto tudo, também acontece uma, enfim, uma das consequências da descolonização portuguesa foi que a burguesia portuguesa, que já não tinha um mercado colonial para explorar, tinha, então, de transpor as contradições que até então exportava para as colónias para dentro do território português e, portanto, vai ter que sobreexplorar a população portuguesa metropolitana durante o período que vai, pelo menos, até a entrada para a União Europeia. As situações de pobreza empregam a ser uma coisa apavorosa, nós vamos ter um crescimento imenso nos bairros de barracas, nas regiões de Boa e do Porto, nós vamos ter, sobretudo nas zonas do Vale do Bado, do Vale do Sousa, nas zonas industriais aqui do Norte, uma proliferação abjeta do trabalho infantil, uma proliferação abjeta dos salários em atraso, pessoas que estão um, dois, três meses sem ver o seu salário. Enfim, começa a surgir aqui como resposta ao processo do PREC um movimento, uma enorme violência social e económica de posição, da exploração feita pelos trabalhadores, feita aos trabalhadores pela burguesia portuguesa. E, nesse quadro, começa, então, a surgir uma resistência a esse avanço. Essa resistência vai-se fazer, em primeiro lugar, ao nível dos locais de trabalho. Vai ser uma resistência grevista forte. Em 1982, por exemplo, que é, também nestas coordenadas, vai haver duas primeiras greves gerais, são as duas no mesmo ano. Num ano há duas greves gerais em Portugal. É uma coisa que só voltaríamos a ter em 2012, quando tivermos a troika em Portugal, e é que tivemos também duas greves gerais no mesmo ano. Tratado, foram uns 30 anos para voltarmos a ter duas greves gerais no mesmo ano. E, bom, ao mesmo tempo que existe esta resistência, ao mesmo tempo que existe este acontecimento da luta nos locais de trabalho, começa, também, a surgir uma espécie de perspectiva de que é preciso ir para lá, pelo menos em alguns setores da esquerda, bem entendido, da perspectiva de que é preciso ir para lá da resistência económica, que é preciso ir para lá da luta nos locais de trabalho e da luta na rua. E começa, então, a sugerir que é preciso avançar para a luta armada. E essa ideia começa a ganhar alguma consistência em torno de um setor, chamemos-lhe assim, que era o chamado setor hotelista, do setor que tinha dirigido e que gravitava em torno da figura do Hotel Saraiva de Carvalho. Já fizemos um episódio sobre ele, especificamente. O hotel, em 76, tinha sido candidato previdenciado e tinha tido 800 mil votos, tinha sido o segundo classificado nas eleições previdenciais de 76. Mais tarde, em 81, ele vai ter 80 mil votos, vai ter muito menos votos do que a primeira vez. Mas, ainda assim, é uma votação interessante. Bem que guardem este decréscimo de votação para percebermos depois o que é que... porque é que as FP25 funcionaram muito pior do que o hotel esperaria e do que os hotelistas esperariam. Mas, seja como for, começa-se, então, a pensar dentro desse setor hotelista, que é um setor que já não tem a mesma influência social que tinha 5 anos antes, e insisto, que é preciso, então, partir para a luta armada. Começa-se a discutir. Nós tentámos ganhar posições institucionais e não conseguimos posições institucionais. Nós estamos a observar uma avalanche de operação reacionária sobre a classe trabalhadora portuguesa. A classe trabalhadora portuguesa não está a conseguir derrotar utilizando meios, meios de luta económica, utilizando a greve, utilizando a manifestação. Então, nós, se calhar, devíamos avançar para a luta armada. Então, começa a surgir esta ideia de se partir para a luta armada no sentido de impedir a continuação dessa avalanche que tinha vindo atrás. Mais adiante, eu posso discutir com mais detalhe se isto foi uma ideia boa, se isto foi uma ideia razoável, se isto foi uma ideia péssima, mas, para já, só para situar porque é que surgiu e como, é isto. Obrigado, Vilela. Eu ia até avisar, avisar não, mas colocar aqui que nas considerações finais a gente podia, podíamos fazer cada um, nomeadamente o Vilela e o Saúl, um balanço sobre as ações, sobre a existência da organização. Antes de passar a palavra para o Saúl, só passar a indicação aqui dentro do próprio comboio, porque referiu ao PREC e nós temos uma série no PREC, nosso canal do YouTube tem lá a playlist, mas também todo o conteúdo está disponível nas plataformas de áudio. Temos conteúdo sobre os fatos relevantes no PREC desde o 25 de abril de 74, a Revolução dos Cravos até o 25 de novembro de 75, e passando pelo 28 de setembro, 10 de maio, enfim, tem lá a playlist do PREC, vocês podem verificar. e também no nosso programa sobre habitação também é referido sobre essa aula, o programa de habitação da altura, e recentemente nós fizemos um episódio sobre a figura em geral do Otelo Saraiva de Carvalho, e então temos aí conteúdo correlato para a gente embasar ainda mais aqui a nossa discussão, tá bom? Então fica a indicação para quem chegou até aqui que também pode ter, pode aprofundar nesses conteúdos que já temos aqui no Comboio Suburbano. Bom, então finalmente a pergunta para o Saúl é quais foram as principais ações de luta das FP25. Está contigo, Saúl, obrigado. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que estiverem a ouvir a todos. Portanto, as principais ações de luta pelas quais as FP25 são conhecidas, são, portanto, as ações de justiça política popular, portanto, a escolha de alvos políticos que as FP25, portanto, escolhiam, bem ou mal, intimidar ou mesmo liquidar, e para financiar, portanto, esse projeto político, portanto, todo o projeto à volta das FP25, os assaltos, principalmente assaltos a banque. Portanto, as FP25 eram um típico grupo militante violento, de exercício de violência política, com uma base popular muito incipiente e que, portanto, se baseava num conjunto pequeno de operacionais muito dedicados, que faziam essas operações, tentadas elas ser cirúrgicas, e mais à frente podemos fazer as considerações sobre o quão cirúrgicas de mais ou de menos é que algumas dessas foram, nomeadamente os danos colaterais trágicos que, pelo menos, uma delas teve, mas aqui fica bem claro que este tipo de ações que as FP25 se dedicavam eram as ações típicas de um grupo militante pequeno baseado na ação de um pequeno grupo de operacionais e que, portanto, tinha a sua capacidade de ação muito limitada, portanto, eles não tinham a capacidade de organizar, isso também é algo para analisar com mais profundidade grandes ações de massas ou, por exemplo, para além dos próprios membros e das pessoas que lhes eram mais próximas por relações familiares ou de amizade, por exemplo, apoio mútuo de larga escala, esse tipo de atividades não estavam dentro da escala, portanto, dentro do quadro de operações das FP25. Muito conhecidas ficam duas, principalmente, eu vou referir duas e deixarei à consideração dos ouvintes o julgamento a fazer sobre elas, portanto, são duas execuções, portanto, dois atos de violência política que terminam na morte do alvo dessa violência, uma de um industrial da zona de Sacavém conhecido por assediar tanto moralmente como sexualmente, moralmente os trabalhadores, sexualmente as trabalhadoras da unidade industrial de que era dono, e outra, portanto, uma das ações mais conhecidas, portanto, uma das ações de violência política consideradas mais graves da história recente de Portugal, por ser aquela em que o mais alto funcionário do Estado português em funções é morto por um grupo armado em território português e constituído por elementos portugueses, que é, portanto, também o assassinato como a ação política, portanto, podendo questionar a legitimidade da ação política em si foi uma ação política do diretor-geral dos serviços prisionais dessa altura, portanto, dos anos 80. Quando esse assassinato é feito, portanto, é uma das ações que dá o alarme em termos de, com todas as limitações que o grupo tinha, a capacidade de operação que ele já estava a ter, nomeadamente porque ele também se dá no contexto de alguns dos seus operacionais estarem já na prisão e daí exatamente ser a ação ter como alvo alguém responsável pelo funcionamento dos serviços prisionais e há que porem em relevância, há que terem atenção que os serviços prisionais portugueses dos quais nós já falámos recentemente, portanto, tal pelo nosso, uma das nossas lives mais recentes, podemos ter algum tipo de contexto sobre o que é que são atualmente os serviços prisionais portugueses e podemos pensar no que é que seriam os serviços prisionais portugueses pouco mais de 10 anos depois do 25 de Abril. Portanto, se hoje em dia os serviços prisionais portugueses são uma espécie de relíquia do Estado novo dentro da democracia liberal portuguesa, ainda mais o eram nessa altura e considerando também que as grandes democracias liberais ocidentais poucas são aquelas em que os serviços prisionais se possam considerar de alguma maneira qualquer exemplar seja do que for, portanto, podemos aqui descortinar um pouco do que poderia ser o objetivo de uma ação política violenta desse tipo. Portanto, foram estas algumas das ações que acontecem nos assaltos da bancos, acontecem assaltos da propriedade de grandes latifundiários, é num desses que se dá também esse trágico dano colateral que é, portanto, a morte de uma criança, que penso não estar enganado, que é nesse que ocorre essa situação, portanto, a considerar que sim, que há, não há ninguém sério, e isto aqui para terminar, para chegar aqui a uma espécie de conclusão, ninguém sério acredita que há política sem violência política e não há violência política sem danos colaterais. Portanto, podemos julgar o que é que é feito ou não para os minimizar e o que é que é feito em consideração por esses mesmos danos colaterais, mas a violência política existe, faz parte do processo político, faz parte do processo político, nomeadamente da democracia liberal ocidental atual, e dela faz parte também a existência de danos colaterais. E assim, termino. se eu tiver muitos disparates, o nosso historiador de serviço pode me corrigir, mas acho que vem aqui um pouco do contexto das ações deste grupo. Obrigado, Saúl. Próxima pergunta então para o Vilela. Antes de passar a palavra, se qualquer pessoa séria sabe que a violência é um ingrediente que faz parte da política, e aí sem qualquer tipo, e eu acho que o Sal, tanto o Sal quanto o Vilela também, assim como eu, sem qualquer tipo de fetichização ou idealização dessa questão, da violência na política, mas se qualquer pessoa séria sabe que ela faz parte da política, então tem pouca gente séria por aí fazendo política, principalmente, fundamentalmente, naquilo que se chama de esquerda. Enfim, passando a palavra para o Vilela, a próxima pergunta é como é que foi o processo de desmantelamento da organização. Vilela, está contigo. Ora bom, então, falando da questão da violência e falando de uma acusação que nós ouvimos a propósito de tudo e de nada que é a acusação de escredismo, vamos então discutir o escredismo a propósito da CFP 25. Nós estamos bombardeados com esta acusação o tempo todo, não é? Eu outro dia fui acusado de escredista porque, para quem nos estiver a ouvir daqui por um ano e achar que eu estou a dizer uma coisa que é impossível, vão ver os jornais de agora e vão ver que isto aconteceu mesmo, não é? Neste momento está uma das formas de luta que se encontraram para garantir a vitória do Lula no Brasil foi fazer uma corrente nas redes sociais em que as pessoas publicam fotos com pilhas de 13 livros vermelhos como manipulação do seu apoio ao Lula, evidente, daquelas coisas para dar um contributo inestimável para acabar com o capitalismo. Eu outro dia fiz uma graçola com isto no mural de um amigo meu que seguiu essa corrente e ele acusou-me de escradismo por estar a criticar aquela corrente. Já é escradismo criticar o facto de uma pessoa estar a fazer uma coisa aqui chutesca e francamente ridícula em defesa de um candidato presidencial por mais que a gente não goste do Bolsonaro. Mas enfim, a acusação de escradismo está tão vulgarizada que já chegou a este nível. Talvez não fosse uma ideia a gente tentar perceber que o escradismo se calhar é usar a violência política num contexto em que usar essa violência política não é benéfico para o movimento que a exerce mas é contraproducente para o movimento que a exerce. Quando um movimento que está a utilizar a violência compreende tão mal o contexto histórico em que se está a mover que usa a violência em vez de galvanizar as massas faz com que as massas fiquem contra ele. Eu creio que foi exatamente isso que aconteceu com as FP25 e é por isso que começa a surgir não um movimento de adesão maciça das pessoas àquele levantamento que eles queriam fazer mas o contrário disso as FP25 volta a insistir neste ponto surgem numa fase em que o hotelismo tinha testido então de 800 mil votos por 80 mil a massa de população portuguesa que estava ao lado de uma solução próxima das ideias do hotel era muito menor nos inícios dos anos 80 do que tinha assistido à saída do PREC e é nesse contexto que o hotel lança as suas ações de luta armada que ainda por cima como o Sol estava a dizer e com razão vão ser vão vitimar pessoas que vão criar um grande alarido social pelo fato de estarem a ser vitimadas pelas FP25 nós podemos ter a opinião que quisermos sobre dirigentes policiais e sobre polícias em geral mas a verdade é que não havia naquele momento o grau de asco social que as FP25 se aproveitavam que havia em relação aos dirigentes da polícia e portanto a execução do Gaspar Castelo Branco não vai galvanizar as massas a favor das FP25 pelo contrário vai fazer com que as massas agem que as FP25 então mas vocês querem a desordem vocês querem o que é que vocês querem afinal não é este tipo de gente que nós queremos ver a ser executadas então o caso concreto da criança que morre são mansos e que o senhor também estava a falar há pouco evidentemente um caso que é um efeito colaterado não tenho nenhuma razão nem pouco mais ou menos para achar que as FP25 pretendiam liquidar uma criança no âmbito de uma ação armada não tenho de toda essa perspectiva no entanto o facto disso ter acontecido foi explorado pela comunicação social da época e continua a ser explorado até hoje por críticos da experiência das FP25 como sendo a prova de que as FP25 eram um bando de loucos que não olhavam a meios para atingir os fins até matavam crianças para poderem aplicar da sua perspectiva o facto é que o movimento que tem muito pouca tração de massas está sujeito a isto quando faz uma ação armada essa ação armada depois é interpretada e é explorada e é apresentada por quem tem tração de massas e no caso pela comunicação social dominante que vai fazer com que o enfim o efeito social das ações das FP25 seja um efeito social muito mais deletério do que um efeito social de de suscitar um levantamento popular quando isto começa a acontecer começam a surgir no meio no seio das FP25 os chamados arrependidos o conjunto de operacionais das FP25 este é um outro detalhe que não é despiciente o Sol falava disto há pouco e é verdade as FP25 eram um conjunto de operacionais que faziam estas ações ou seja era basicamente uma equipa se quisermos ou algumas equipas de pequena dimensão que iam pelo país fora iam a São Mansos iam a uma terra qualquer onde o industrial não pagava os salários onde um agrário não tinha maltratado um funcionário onde tinha havido alguma coisa de particularmente asqueroso e a equipa ia lá e dava-lhe um tiro nos joelhos aliás numa das práticas mais recorrentes das FP25 isto demonstrava uma coisa isto demonstrava que aquilo que existia não era uma organização popular de massas que tinha como ação de luta como método de ação de luta a luta armada não que havia um conjunto de pessoas isoladas e como se vê com pouca influência social que utilizavam a luta armada e a violência como forma de luta contra aquelas pessoas com a aspiração de que fazendo aquelas ações conseguissem fazer com que a população daquele local e a população em geral ficassem ao lado da organização não aconteceu e ao não ter acontecido alguns eventos operacionais começam então a considerar-se arrependidos e a colaborar com a polícia ao mesmo tempo como estávamos a dizer como estava a dizer há pouco começa a haver então e como o Sol disse e também com muita razão a execução do Gaspar Castelo Branco é a primeira grande ação é a primeira grande execução de um quadro do aparelho de Estado ou dito de maneira ainda mais clara é a maior execução de um quadro do aparelho de Estado eu diria desde a Primeira República eu não me lembro assim de nenhum quadro da escala do Gaspar Castelo Branco ter sido executado de 26 em diante até chegarmos penso que 80 quando é morto o Gaspar Castelo Branco eu não tenho a data de cor mas em todo caso é a primeira vez em mais de meio século naquela altura que o aparelho de Estado sofre uma perda de um dirigente com grande relevância e evidentemente a resposta foi uma resposta fragorosa foi uma resposta esmagadora foi garantir que isto aconteceu uma vez mas nós vamos transmitir uma mensagem muito clara para toda a população que isto não se passa novamente e então há uma operação conhecida a Operação Orion que até hoje a maior operação policial que existiu em Portugal que mobiliza recursos da Polícia Judiciária da PSP e da GNR para capturar numa só noite 64 elementos das FP25 e portanto praticamente todas as FP25 o que já demonstra que 74 pessoas são todas as FP25 aquilo não era um movimento de maestro aquilo era um movimento de comandos armados que queriam tentar fazer com que as massas acordassem para a vida na base das suas das suas ações e bom uma vez que eles estão detidos a partir de ali torna-se praticamente impossível que a ação da SP25 produciga vai então dar-se o julgamento esse julgamento é marcado por uma situação bastante caricata que é a de se terem descoberto na casa do Hotel Saraiva de Carvalho os famosos os famosos cadernos verdes assim conhecidos que eram literalmente cadernos verdes onde o hotel tinha escrito letra por letra preto no branco todo o plano de ação e todo o plano de organização das FP25 o famoso projeto global onde estava lá escrito que primeiro vamos fundar a OUT e depois a OUT vai-se passar a chamar FUC por favor da Unidade Popular e a FUP vai concorrer a eleições para ser a nossa frente eleitoral mas depois vamos ter a estrutura civil armada que eram as tais FP25 que vão fazer ações armadas e também vamos ter uma estrutura de massas que não me recordo agora como é que se chamava mas enfim uma estrutura de tipo sindical para conseguirmos fazer luta também no âmbito sindical e depois há um quarto elemento desta estrutura toda que é o Oscar que era o próprio hotel que é a nossa figura de pro e o nosso querido líder quase que vai ser aqui a pessoa que que maneja isto tudo e que serve de peixe para todo este edifício os cadernos verdes sinceramente eu até hoje tenho algumas dúvidas daquilo não acho que o hotel que era um militar experimentado tinha feito a guerra tinha feito a operação tinha feito o prego todo teria de ter o hotel em muito pouca conta até do ponto de vista intelectual para acreditar que ele tinha uns cadernos em casa onde escarrapachava o projeto global das FPI 25 de maneira que tenho algumas dúvidas se aquilo seria de facto cadernos do hotel ou se aquilo seriam provas que foram plantadas depois mas em português não tenho como provar nenhuma coisa nem outra fico só com a desconfiança que sempre tive em relação a este pormenor da história certo é que falsas ou verdadeiras aquelas provas foi possível deter aquela gente toda foi possível fazer um processo junto de uma população que já estava extremamente comovida com o facto de haver em Portugal pessoas que estavam a fazer ações de violência que não estavam a ser recebidas pela população em geral como uma coisa legítima antes pelo contrário e em consequência disso as FPI 25 vão ser completamente liquidadas e quando mais tarde anos mais tarde os membros das FPI 25 forem começando a sair lentamente da prisão vão sair para o anonimato alguns vão acabar membros de creio que a Helena Carmo creio que ainda hoje é membro do bloco de esquerda mas há um membro completamente discreto do bloco de esquerda onde eles voltaram a ter uma atividade política relevante e muito menos em termos como os que tiveram nos anos 80 Obrigado Vilela Quanto a professora então é se existe um legado das FPI 25 Vilela já deu aí um indicativo muito se for para o anonimato a gente é no bloco de esquerda então se a questão é se existe um legado está contigo o sal por favor Quanto ao legado das FPI 25 podemos fazer o podemos deduzir pelo que fomos dizendo até aqui portanto aquilo que qualquer imaginemos parte da nossa audiência brasileira que não conheça bem o processo português só por aquilo que nós já dissemos sobre o que eram os RT 25 e a forma como elas são desmanteladas podem já intuir portanto não sabendo nada em específico sobre o processo como é que fica então o legado desta organização portanto o legado é praticamente nenhum no imaginário popular português ele é muito negativo portanto ficam como uma organização de bandidos e de terroristas até cruéis portanto devido àquelas questões de ter morrido então uma criança numa dessas operações muitos dos seus operacionais como acho que era Isabel do Carmo que o camarada estava a referir acho que ela é militante do livre atualmente portanto ainda mais à direita que o bloco de esquerda isso é possível estar-se à direita do bloco de esquerda e considerar-se de esquerda parece mas é então nesse contexto que temos o legado atual das FP25 que é a maioria das pessoas considerarem portanto um grupo de bandidos e terroristas que basicamente não faziam nada de positivo para a classe trabalhadora em Portugal ou para Portugal em geral o que eu acho e isto são considerações pessoais é que se isso em parte acontece devido obviamente à hegemonia a burguesa que se estava a construir em Portugal em viação ao muito pouco que ainda chegou a ser o PREC também as próprias FP25 e os seus simpatizantes e todos aqueles que numa determinada altura tiveram portanto acharam que construir aquele grupo e fazer as ações que fizeram era algo que era necessário para a classe trabalhadora em Portugal houve algo que não foi feito ou se foi feito não funcionou que foi um trabalho se não tinha um trabalho de se alicerçarem nas massas de propaganda como deve ser de algumas das ações que fizeram hoje em dia e peço também que me corrijam se eu estiver enganado não há um trabalho de propaganda feito como deve ser sobre algumas dessas ações violentas que foram feitas contra indivíduos que se calhar levaram menos do que aquilo que mereciam e nem há uma contextualização feita como deve ser do que foram os danos colaterais dessas dessas ações por isso mesmo o legado só podia ser este por não ter havido esse trabalho outro trabalho que também não existiu é exatamente que outra questão que levou exatamente a que o legado fosse este é que além da fraca da fraca base popular da fraca alicerçamento nas massas que as FP25 tinham tinham também alguns dos seus elementos uma fraquíssimas práticas de disciplina revolucionária portanto a disciplina revolucionária de algumas dessas pessoas era portanto nenhuma os é sabido portanto não peço que quem quem quiser saber de onde é que eu tenho esta informação que me apeça pessoalmente e não porque eu não a posso dar em qualquer contexto em que ela seja publicada algumas vezes é sabido que o fruto desses assaltos a bancos e de algumas dessas ações era gasto portanto em gastos de luxo de operacionais e do seu círculo social alargado portanto há ali um conjunto de decisões desses operacionais que de facto tem a consequência deste legado nunca ter conseguido ser melhor o pouco que se pode ter de um legado positivo para as classes trabalhadoras em Portugal da existência durante algum tempo desta operação deste grupo portanto é das poucas vezes em que existe um grupo em Portugal capacitado de alguma maneira e decidido a fazer portanto a luta armada num contexto de democracia liberal portanto num contexto de avançar para além da democracia liberal que não tenham usado os melhores métodos nem se tenham preparado de maneira conveniente para o fazerem foi o que estivemos a discutir até aqui mas que existiram e que houve alguém que teve essa portanto essa visão e a capacidade de alguma maneira a implementar só aconteceu uma vez praticamente e aconteceu só aconteceu uma vez praticamente depois da 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 primeira república e aconteceu com as FP25 portanto não não há praticamente mais nenhum que possa dizer que nós nós num contexto de de avanço para além da democracia liberal tentámos fazer determinadas operações tentámos fazer algo que fosse para além da legalidade burguesa em Portugal foram os únicos que o fizeram de uma forma minimamente consequente e ainda assim é o que é Obrigado Saúl Antes de passar então para vocês fazerem as considerações finais e como fome eu referi pedir também fazer um saldo uma avaliação pessoal de vocês sobre sobre as FP25 e também caso tenha alguma indicação de material eu como tem acontecido bastante felizmente para mim o conteúdo do comboio tem servido muito para conhecimento para coisas que eu não conhecia conhecia por alto conhecia um pouco a história das FP25 mas até porque o Saúl trouxe alguns fatos novos coisas que imagino que seja do âmbito bem íntimo bem interno da organização eu fiquei com a impressão que acho que deve ter uma contribuição muito grande do tempo histórico do momento histórico que vivia aquilo eu também não conheço muito mas eu fiquei com a impressão de ter muita semelhança com algumas ações do IRA da Irlanda e do Zeta no País Basco no Estado Espanhol talvez até um pouco parecido também com algumas organizações que operaram durante as ditaduras sul-americanas principalmente no Brasil que eu conheço um pouco mais mas também quando eu falo da pessoa que fez parte das FP25 e hoje em dia está no bloco de esquerda eu lembrei de muitos também teve muitas figuras que foram ativas durante a durante a ditadura militar brasileira em grupos que fizeram a luta armada e hoje em dia são altas figuras que ocuparam grandes locais grandes espaços grandes cargos no Estado burguês nomeadamente óbvio quer dizer o o ex o sujeito que era o motorista do Marighella hoje é um reacionário fez campanha pro Lula né mas isso aí não 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 é grande surpresa de ver reacionários abraçados ao Lula né mas mas muitos né num partido que assim como o PS e que o Vila falou muito bem no 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 começo do nosso programa ainda apesar de tudo é chamado de um partido de esquerda mas enfim acho que esse tipo de 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 vou chamar de aventura acaba gerando muita frustração e a pessoa quem quem sai vivo e quem sai ainda com com o objetivo com intenção de ocupar o espaço político sai muito desgastado e acaba e acaba enfim acaba se frustrando e e acaba meio que indo para o outro lado assim faz o extremo oposto daquilo que estava proposto a fazer e assim também como a gente entende que nem todo grupo armado também é revolucionário ou tem uma linha correta ou é tão exigente tão tão correta assim na sua sua concepção né obviamente que não é programa político que o programa ou a parte é intelectual né que é o fundamental para uma organização é sua prática mas tem que ter uma união entre os dois e parece que também faltava um pouco disso né não consegui entender muito qual que era o programa das FP25 o que que eles queriam né era um regime vamos dizer vamos imaginar aqui então que eles estavam fazendo uma luta revolucionária socialista mas qual tipo de de regime qual molde qual alinhamento ou era uma coisa mais por um lado infelizmente né principalmente depois da da do fim das experiências socialistas né união soviética e etc é cada vez menor os exemplos de grupos de esquerda que entendem que o uso da força é necessária na luta política mas também a gente não precisa ficar saudando e não e não fazendo balanço crítico daquilo que que foi feito né então eu acho que é mais ou menos esse tipo de de consideração que eu consigo fazer praticamente enquanto ouvinte aqui uma pessoa que que teve um contato um pouco maior com o tema nesse momento né e acho que é isso acho que não foi a primeira nem a última nem a única vez na história em que as coisas foram feitas de uma forma muito atropelada muito a gente lamenta que hoje em dia o uso da força não faça mais parte da o que se chama de esquerda o que se chama de comunismo dos grupos revolucionários mas também a coisa tem que ser feita né de uma forma bem feita né deve ser feita de uma forma que tenha um saldo positivo pro avanço da luta e que tenha também um movimento de massas um movimento de massas e a base proletária e um programa político claro e que a classe trabalhadora esteja junto né até tem um pouco de de burocratismo nisso né parece que tinha ali uma uma vanguarda né revolucionária armada mas faltou a base ali né e a vanguarda tem que estar à frente das massas mas ela tem que ela tem que esticar o braço pra trás e tá ao alcance das bases né a base tem que estar próximo parece que ali não era o caso parece que a a vanguarda tava lá na frente a quilômetros de distância a base tava lá atrás nem consegui enxergar os movimentos da vanguarda né foi essa impressão que eu fiquei esse é o balanço que eu consigo tirar então vou passar a palavra pro Vilela pra ele fazer o saldo as considerações finais e caso tenha alguma indicação de material aí relacionado ao tema ou não Vilela por favor eu vou falar eu vou falar então de algumas das coisas que tu colocaste até como dúvida por assim agora para o fim é assim relativamente ao programa político das FP25 eu uma vez estive numa conferência pá uma conferência de uma organização nós não temos nada a favor deles nem contra eles mas em todo caso não é uma organização em que nós milite nem venha nem pensa algum dia vir a militar que era da Esquerda Revolucionária e nessa iniciativa eles levaram lá um indivíduo qualquer para falar sobre o PREC e ele disse-me coisa que eu achei genial porque é de facto a melhor descrição que eu já ouvi na minha vida do que era o pensamento político do Hotel Sareva de Carvalho o tipo contava que na altura do PREC o Hotel Sareva de Carvalho enfim um dia foi fazer uma visita a Cuba e quando voltou para Portugal fazia discurso de inflamados a dizer que o modelo social e político cubano é o melhor modelo do mundo que nós temos que aplicar cá em Portugal na semana a seguir ele fazia uma visita à Noruega e quando voltava da Noruega com a mesma convicção como tinha falado de Cuba dizia que o modelo que nós temos que aplicar em Portugal é o modelo da social democracia nórdica ou seja o Hotel era um homem com as melhores intenções sem sombra de dúvida que de facto não era um indivíduo que gostasse do capitalismo não era um indivíduo que gostasse da sociedade em que vivia e queria superar essa sociedade mas como ele próprio dizia tinha uma falta de formação política muito muito pronunciada que o fazia ter dificuldade em compreender quando é que estava a defender uma coisa revolucionária quando é que estava a defender uma coisa reformista quando é que estava a defender uma coisa útil para o processo quando é que estava a defender uma coisa inútil para os objetivos dele e portanto assim meio que aos trancos e barrancos ele foi andando na política e foi fazendo coisas acertadas às vezes coisas disparatadas muitas mais vezes do que às vezes em que fez coisas acertadas apesar de ficar para a história como um camarada apesar de ficar para a história como um indivíduo a quem nós devemos não vivermos de empatismo porque se estivéssemos à espera das organizações de esquerda daquela altura ou sequer da oposição moderada ao regime estávamos podidos a palavra é mesmo esta nós tínhamos vivido em partismo até 2080 se estivéssemos à espera dos restantes se não houvesse um hotel com a cabeça quente a decidir agora é para deitar abaixo e é mesmo estávamos estávamos tramados mas falando em cabeças que não por acaso agora vem uma ideia uma coisa que um professor meu de faculdade quando nos dava quando nos dava esta parte da história de Portugal ele falava sempre ele dividia sempre enfim era um professor próximo do PCP como já vão perceber porque eu vou dizer a seguir ele dividia sempre a oposição antivacista entre o PCP os tipos que faziam resistência de uma forma muito organizada muito estruturada muito cuidadosa indo criança célula a célula regional a regional agora uma fábrica a seguir uma luta para ganhar um sindicato e depois isto e depois aquilo isto era resistência antifascista e depois havia os cabeças quentes e os cabeças quentes eram basicamente as várias organizações que de facto foram todas infémeras que de facto foram todas muito incompetentes mas que foram existindo não há como negar ao longo sobretudo dos anos 50 e 60 a partir do Humberto Delgado e até ao 25 de Abril que tentaram devolver o fascismo através de ações espetaculares de direções armadas e uma dessas organizações a mais famosa de todas para o Luar tem uma história que é muito engraçada e que tem tudo a ver com isto do Opel em 67 a Luar fez um assalto ao Banco de Portugal da Figueira da Foz e roubou uns quantos milhares de contos naquela altura e conseguiram fugir de Portugal de avião conseguiram roubar uma avioneta e fugiram da avioneta de Portugal só pararam em França os tipos da Luar quando chegaram à França depois de terem feito a ação armada depois de terem feito o assalto ao Banco depois de terem o dinheiro na mão chegaram à França e perceberam que não tinham planeado como é que iam caminhar aqueles escudos em pramos não tinham nenhuma via de acesso para chegar a pessoas que lhes pudessem vender armas ou vender o que quer que fosse com o dinheiro que eles tinham roubado nem sequer tinham um programa político eles tinham começado a fazer ação armada tinham começado a fazer recuperação de pontos tinham começado a fazer as partes mais adiantadas do processo sem terem atrás de si nem sequer um plano concreto o que queriam fazer com aquilo tudo e eu acho que as FP25 têm exatamente a mesma configuração e a mesma estrutura de pensamento eles tinham não acredito que tivessem as melhores intenções mas eram indivíduos de cabeça quente basicamente eram indivíduos que queriam sabiam que tinham que usar a força para acabar com tudo isso que está aí com medida do outro mas acabando com tudo isso que está aí a gente põe o que? a gente está a deitar isto abaixo usar a força para deitar isto abaixo para construir o que é assim e de facto eles não tinham um plano estruturado do que é que queriam depois não tinham uma ideia clara do que é que queriam depois estavam a a ir para a frente e logo-se ver o que é que o que é que aparece no na própria dinâmica do processo e pronto e correu e correu pessimamente como tinha de correr de maneira que eu acho que isto é o grande balanço que a gente deve fazer neste podcast dá para falar das FP25? dá nós podemos perfeitamente tivemos aqui já um bom pedaço de tempo para debater o tema ao contrário do que a esquerda precisa fazer está há 40 anos a fazer conta que este tema não existe e conseguimos debater este tema sem entrarmos nem na condenação moralista condenação que a direita faz eram uns assassinos de criancinhas e não sei o que nem entrarmos na vanulação achar que se pegaram em pistolas e facas então decididamente que são heróis e são os melhores tipos que alguma vez tivemos na nossa esquerda não nós conseguimos neste podcast olhar com discernimento para o que foi a experiência da SF35 para dizer o que é o mal enfim não se faz luta armada quando se está já numa fase de refluxo do apoio que se tem entre as bases e aqui volta uma coisa que eu também disse há bocado logo a seguir ao 25 de novembro quando o hotel tem nos seus tais 800 mil votos nas presidenciais quando ainda está por remontar o essencial da estrutura do freio quando era bastante claro que o 25 de novembro tinha acontecido precisamente que tinha havido uma corrosão interna do exército tem nessa altura a partir para luta armada mas isso aí é uma discussão uma história que poderia ter sido e talvez isso tivesse funcionado e servido para alguma coisa agora nos anos 80 quando as províncias se formaram aquilo já não servia para nada e a história provou que não servia para nada acho que é o importante por isso que a gente estuda tanto a história discute tanto a história aqui com o boio porque a gente tem que tirar alguma lição daquilo que se passou Saúl considerações finais saldo geral e também caso tenha você costuma ter e muito boas indicações por favor camarada então começando então pelas considerações finais o processo da ZRP25 o processo da ZRP25 podia ter chegado a outras concretizações apesar de toda a sua limitação aquilo que a ZRP25 se propuseram a construir e que não conseguiram construir isso eu vou aqui especular portanto vou especular mas na dimensão que as ZRP25 tinham e na dimensão da qual eles nunca conseguiriam sair se com um pouco mais de disciplina revolucionária com um pouco mais de distrição e com uma escala dada às ações que estivesse portanto à escala da dimensão da organização o que a ZRP25 poderiam ter criado em Portugal era uma ideia portanto um ambiente em que os capitalistas pelo menos alguns capitalistas individuais em Portugal teriam medo de alguma coisa portanto em que haveria certas coisas que em Portugal não se fariam se a ZRP25 tivessem tomado outro tipo de ações outro tipo de caminho talvez desde que hoje em dia um conjunto de capitalistas soubesse que há determinadas coisas que não pode fazer há determinadas coisas que não se podem propor na Assembleia da República há determinadas práticas laborais que não se podem ter sob pena de ficar portanto na mira deste grupo portanto se assim tivesse acontecido se o alicerce local e de massas do grupo também tivesse sido de alguma maneira cultivado também hoje teria sido muito mais difícil desmantelá-las obviamente e seriam portanto poderia haver algum tipo de região em Portugal em que pudesse haver algum pequeno projeto mais avançado de experiência de alternativa ao capitalismo nada disso foi feito ficamos então com aquilo que já descrevemos até aqui ficamos com estas ações esporádicas que foram feitas uma ou outra contra alvos muito específicos e que quando chegaram à dimensão que chegaram foram simplesmente liquidados dando então por terminado o último grande grupo de ação direta de ação de violência política em Portugal dentro do campo da esquerda assim como recomendação cultural já que é de violência que falamos e antecipando já as piores reações possíveis a esta recomendação que já tive uma recentemente no twitter e não tenho problemas em voltar a ter semelhantes eu recomendo o vídeo On Violence da ContraPoint infelizmente é uma pessoa que atualmente se está a revelar extremamente livre extremamente alinhada com o liberal imperialismo mas este vídeo tem alguns anos tem se não me engano três ou quatro anos pelo menos e dá-nos uma perspetiva importante para quem ainda não chegou a esta conclusão sobre a questão da violência política nomeadamente o contexto em que este vídeo é feito é aquele em que a esquerda nos Estados Unidos era atacada por ser associada à caricatura dos antifas criada pela direita portanto em que se criava aquela ideia de que a esquerda é violenta porque existem os antifas que são violentos e por isso ser centrista ou ser de direita está correto porque é pacífico isto é literalmente o contexto político em que isto é feito e o contraponto literalmente o contraponto que é feito que em parte eu tentei fazer também ao longo deste episódio é que o ambiente político em que vivemos atualmente o mundo como ele foi construído pela pela hegemonia liberal como nós a conhecemos atualmente tem origens violentas tem métodos violentos para se manter a existir as origens violentas são as revoluções liberais que aconteceram na Europa nos Estados Unidos e em diversos outros regiões e mantém-se pela violência nomeadamente no Médio Oriente nomeadamente pela pela via da da França Afrique nomeadamente por pelas centenas de bases militares que os Estados Unidos têm espalhadas pelo mundo inteiro e pelas intervenções já referi aqui o Médio Oriente mas pelas muitas intervenções sejam militares diretas sejam a guerra com drones que o país líder da hegemonia liberal continua a fazer para garantir que essa hegemonia liberal não é posta em causa também dentro dos próprios sistemas como aquele como o sistema político português que nós achamos também ser mais ou menos pacífico dentro do até por comparação não o é porque está integrado nessa hegemonia liberal beneficia dos resultados dessa mesma repressão e mesmo aqui dentro de de Portugal sabemos que a repressão política existe há um nível por exemplo das populações racializadas repressão violenta da existência de população racializada organizada existe e só uma parte da população a quem foi habilmente permitido pelo capitalismo uma vida confortável nos limites dentro das fronteiras em que essa dentro das fronteiras que essa violência guarda é que é possível de dizer que vivemos numa sociedade pacífica essa essa ideia isto não é para contrariar para entrar nas lógicas de que vivemos numa sociedade perigosa no sentido criminal do termo no sentido do elemento criminal mas sim de que a repressão política violenta faz parte do da hegemonia liberal tanto a nível internacional como dentro de cada um dos países que a compõem sem indicação Saúl dessa vez já fez já fez desculpa a indicação é o mesmo pois fez no meio aí pronto me confundi isso é bom eu também vou fazer uma indicação é os camaradas da TV A Comuna lá do Brasil canal do Youtube estão fazendo uma série especial de formação nós aqui no comboio temos um apreço muito grande por atividades de formação até entender por entender é um elemento básico ainda mais no atual momento da conjuntura e também principalmente do chamado campo da esquerda eles estão fazendo uma série chamada primeiros tropeços ou seja não são nem ainda os primeiros passos estão debatendo o que é valor o que é trabalho é um vídeo com um especialista para debater cada tema o que é classe social o que é o que é estado e já foram feitos ali vários conteúdos então indico irem lá até a TV A Comuna para verificarem aí a série primeiros tropeços bom fizemos então um debate não é fácil a pretensão de discutir uma questão tão importante e também com tantos desdobramentos né como com as FP25 e aí em mais ou menos uma hora mas acredito que conseguimos se você gostou compartilhe esse conteúdo para os seus círculos de pessoais de amizades políticos para os seus coletivos organizações comente tanto no Youtube quanto nas plataformas a gente sempre deixa ali um espacinho para o pessoal participar para participar para o pessoal comentar então comente se tiver algum tema alguma pauta que queiram sugerir também fique à vontade use as nossas redes sociais as nossas caixas de comentário para isso e participem divulguem ajudem o Convoi Suburbano através dessas formas muito obrigado pela participação pela presença obrigado Saúl obrigado Vilela e até a próxima Miii 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 A CIDADE NO BRASIL